Olá, bruxas, bruxos, magos, feiticeiras, funemais, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Nômade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like. Vamos começar hoje com uma nova fase de vídeos, onde uma vez por semana eu vou estar trazendo vídeos para vocês de culinária mágica, cozinha da bruxa, enfim, como você quiser chamar. A cozinha, a culinária dentro da magia da bruxaria é extremamente importante. Cozinhar é um ato alquímico, onde nós transformamos ingredientes, elementos em algo novo. Existe também toda uma questão de como o alimento une as pessoas. O alimento, o sabor está associado ao amor. Sabor e amor, quando a gente prova algo com sabor maravilhoso, se preenche, nos mata a fome, e algo que é saboroso também, a gente sente uma sensação de prazer, libera endorfina no nosso organismo. Então, cozinhar é um ato ancestral. E muitas vezes foram utilizados ingredientes por necessidade, principalmente antigamente. Mas hoje a gente tem toda uma questão de trazer sabores para a nossa cozinha que relembrem o ancestral como uma forma de nos conectarmos. Quando a gente fala em culinária mágica, a gente observa também os ciclos. Esse vídeo é referente à lua nova. Se você está assistindo em algum outro período, algum outro ciclo lunar, não tem problema. Você ainda assim pode fazer essa receita. Mas eu estou dando essa sugestão. Nosso ingrediente-chave dessa receita vai ser o funghi, que é um cogumelo. A questão do funghi, por ele ser um alimento de cor escura, ele está relacionado à introspecção. Quando a gente trabalha com algo externo, como a culinária, a gente trabalha também o nosso interior. Na lua nova, nós estamos nos preparando para o que vem para os próximos ciclos, um momento de introspecção. Então, a sopa de funghi, eu vou chamar bruxescamente e carinhosamente de sopa da introspecção. Juntamente, eu vou ensinar vocês a fazerem um pão recheado com especiarias e alho. As especiarias são consagradas. Isso é um diferencial na culinária mágica. De que forma? Você pode deixar seu pote de especiarias com alguns cristais em volta. Acender uma vela. Fazer o som das runas, os gaudras rúnicos, para abençoar esses temperos. Depois, você vai estar utilizando no preparo do seu alimento. Eu gosto sempre de deixar uma mesa bem ritualística quando eu estou cozinhando de uma forma mágica. Por exemplo, eu coloco uma escultura representando a deusa da fartura. Um ambiente em que eu me sinta bem cozinhando. Não precisa colocar uma escultura, mas pode acender uma vela. Pode colocar uma música que você gosta de ouvir. Se conectar. Enquanto você cozinha, você trabalha o seu interior. Você pensa. Nessa receita, tem uma fase muito importante, que é dissolvar a massa do pão. Nesse momento, a gente coloca as intenções. Nesse momento, a gente trabalha a nossa mente. Quando a gente conclui esse alimento, a gente serve na mesa, a sensação de satisfação é indescritível. Se alimenta o corpo e a alma. Todo o processo de transformação interna também se reflete na transformação do alimento que está ali preparado. Esses alimentos especiais podem ser compartilhados com as pessoas que você ama. Faça um jantar especial, acenda velas. No final do vídeo, você vai ver a minha mesa preparada com esses alimentos. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar sobre esse vídeo também, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as quantidades de ingredientes mais certos para você conseguir se basear para fazer aí na sua casa. Durante o vídeo, eu vou estar explicando passo a passo. Outra questão é, como são duas receitas preparadas, que é a sopa da introspecção e o pão, que eu carinhosamente coloquei o nome de pão de lua nova, para se tratar de um pão que tem alho, enfim, tá? Um pão que cresce junto, cresce as nossas ideias, a nossa vantagem de expandir para o mundo. Não é que eles são em camadas, eles formam camadas, assim como as camadas internas, que a gente vai trabalhando durante os ciclos. Tudo a gente pode trazer uma visão mais significativa. Não é apenas um alimento, ele tem um significado. Na magia, nós colocamos o significado nos alimentos. E isso que é o mais importante. Nós precisamos de alimento. Se a gente colocar um alimento com energia, com consciência no nosso organismo, numa fase lunar, por exemplo, a gente vai estar trabalhando o nosso interior. Tanto na etapa de fazer esse alimento, quanto no momento sagrado, de agradecer, apreciar e aproveitar. Outra situação é que, neste vídeo, eu preparei duas receitas. Então, eu estou explicando, preparando elas junto. Prepara uma fase da nossa sopa de introspecção, e prepara uma fase do pão, porque tudo exige um tempo de preparo, de descanso, e, ao final, tudo fica pronto. Está bem fácil de compreender. Mas, para isso, você terá que ver o vídeo inteiro, para entender os processos das duas receitas. Elas formam um jantar único, muito especial, para o ciclo de lua nova, ou para quando você desejar. Para o período de sowing também, quando você quiser fazer um jantar, por exemplo, para celebrar sowing, o ano novo, para bruxos e bruxas, para um momento que você precise de um alimento mais conectado com energia de introspecção. Se tiver alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E conte o que achou desse nosso novo quadro. Iniciar a receita. Vamos começar pelo caldo, pela sopa de introspecção de funghi. Você vai precisar de dois dentes de alho amassados, 30 gramas de funghi, os ingredientes estão na descrição também, duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma cenoura e meia picada, e uma cebola em quadrados, que vai ser utilizada para fazer um caldo. E também, um copo, uma taça de vinho, que você deve separar. Vinho branco, que vai ser utilizado durante o processo do nosso caldo. Para começar, você deve deixar o funghi com uma xícara de água morna, hidratando de 20 a 30 minutos. Esse processo é muito importante para que ele fique macio e no ponto para a nossa receita. Comece pelo caldo de legumes. Coloque as cenouras e a cebola na panela e água morna. Eu já coloco água quente para facilitar o processo e já começar a cozinhar mais rápido. Esse caldo fica cozinhando por mais ou menos uma hora. Você vai ver que ele vai diminuir de tamanho, ele vai diminuir na metade o seu volume. e os sabores vão ficar mais agregados neste caldo. E esse é o principal, que ele tenha bastante sabor. Então, você deve cozinhar por bastante tempo. Uma dica é, quando os vegetais e legumes estiverem no fundo da panela, significa que eles estão prontos. Desligue e reserve para a próxima etapa. Agora, vamos iniciar o processo da nossa massa do pão de lua nova. Três colheres de sopa de margarina ou manteiga, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico, um ovo, uma xícara de leite morno e três xícaras e meia de farinha de trigo. Você deve unir todos estes ingredientes, misturar bem e, em seguida, você pode colocar numa bancada, numa superfície e sovar bem. O processo de sovar a massa é muito importante. Neste momento, você colocará a sua intenção e irá trabalhar o seu interior. Enquanto você sova a massa, você fica concentrada na sua ação, nos seus pensamentos, consegue entender o que se passa na sua mente. é um ato mágico e terapêutico também. Você irá perceber quando estiver no ponto. Então, você deve colocar dentro de um recipiente e deixar abafado, descansando durante uma hora para que sua massa possa crescer. Lembre que este é um pão recheado, então, vamos fazer o recheio que é de alho. Você vai precisar de duas colheres de sopa de margarina ou manteiga derretida, quatro alhos picados e amassados e aqui está o segredo mágico, os temperos consagrados. Aqui tem orégano, manjericão em pó, pimenta do reino e, é claro, você colocará também uma pitada de sal. Você deve consagrar esses temperos colocando cristais, entoando galdra, sons rúnicos ou, então, fazendo em posição de mãos. Você irá colocar a sua intenção nestes temperos e, então, seu pão se tornará conectado àquilo que você deseja. Coloque também uma xícara de queijo mussarela picado ou ralado, misture tudo e reserve. Depois de aproximadamente uma hora, a sua massa deverá ter dobrado de tamanho e agora será o momento de moldar a massa para poder colocar o recheio e levar para assar. Em uma bancada, coloque a massa do seu pão e molde como estou mostrando no vídeo. Divida a massa ao meio para facilitar o processo. Estique e corte em pequenos pedaços até que fiquem pequenos quadradinhos. Nessa quantidade de massa me renderam 18 pedaços. Em seguida, você irá ajeitar cada pedaço como se fosse uma bolinha de massa. Isso vai facilitar na próxima parte do processo. Quando todas estiverem prontas, você irá abrir uma a uma como estou mostrando aqui no vídeo. Nós vamos abrir a massa com um rolo e vamos colocar o recheio. Em seguida, abrimos mais uma massa e colocamos em cima. Vamos montando dessa forma vários pequenos montes intercalando massa e recheio. faça esse processo até concluir todos os pedaços de massa. Em seguida, nós vamos colocar na forma. Utilize uma forma untada e enfarinhada. Você pode utilizar uma forma de pão. Como eu não tinha, estou utilizando essa forma de vidro. Você pode utilizar outra. Se você tiver uma de pão, melhor ainda. Você irá colocar a massa como estou colocando no vídeo. Uma massa do lado da outra. Em seguida, você deverá deixar descansando coberto de 40 minutos a 1 hora. Essa é a última etapa antes de assar. Depois de 1 hora, o pão terá crescido novamente. Então, bata uma gema de ovo e passe na superfície para que, quando assar, o seu pão fique bem douradinho. Asse no forno a 250 graus de 30 minutos a 45 minutos. Você irá perceber que está pronto quando ele estiver bem dourado e assado. Enquanto o pão assa, nós vamos concluir a nossa sopa da introspecção com o fung. Coloque o azeite de oliva, coloque também o dente de alho picado e deixe dar uma fritada. Coloque o fung também para refogar. em seguida, acrescente um copo de vinho branco e deixe até que evapore por completo. O próximo passo é moer ou triturar os legumes do caldo que você fez anteriormente. Em seguida, você pode colocar um pouco da água que você utilizou para hidratar o fung e também irá colocar o caldo de legumes. Coloque uma pitada de sal com muita intenção e deixe o caldo ou a sopa da introspecção cozinhar até que esse caldo fique mais grossinho. Você irá perceber que ela está no ponto com todos os ingredientes incorporados. E agora vamos ver o resultado. Primeiro, o nosso pão da lua nova. Olha que lindo, que douradinho que ele ficou. E é claro, a nossa sopa da introspecção com funghi com sabores maravilhosos. Arrume a sua mesa, coloque velas, coloque a sua intenção nesse jantar mágico para compartilhar com alguém que você ame. Sou suspeita em falar, mas a combinação do caldo de funghi da nossa sopa da introspecção com o pão da lua nova com os sabores do alho ficou incrível, ficou maravilhoso. Esse jantar é muito especial para você fazer aí na sua casa e compartilhar com as pessoas que você ama em algum momento especial. Lembre, magia é todos os dias. Magia se faz na cozinha também. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Curte, compartilha e me conte o que você achou dessa receita. Me conte se você vai fazer aí na sua casa. Tchau. 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 Tchau.